Olha só galera Nem cabe na minha mão E aí galera Firmeza? Olha nós de volta aqui no vídeo Eu e o Zeus hoje E a nossa Produção Cameraman Nossa produção Está aí atrás A guitarinha está dando rolê Está dentro de casa hoje E hoje o que aconteceu? A gente vai estar abrindo a nossa economia De quantos anos? De 3 anos Isso daqui Coloca aí para a galerinha ver o valor Equivalente a 300 mil ienes Quanto que dá em real? Está gravando? Vamos lá O Zeus vai deixar para vocês Um print Isso aqui foi a economia nossa De 3 anos Equivalente a 300 mil ienes Dinheiro do Japão A gente colocou moedinhas de 500 500 Que é gorriaco Vamos abrir Não sei nem como que abre com isso aqui A gente vai compartilhar com vocês E fiquem até o final do vídeo Que vocês vão ficar sabendo O porquê O motivo da gente estar abrindo Essa latinha No que a gente vai usar esse dinheiro No que a gente vai usar E vai tudo Vai tudo esse dinheiro E mais um pouco Mais um pouco Para a galera aí Isso daqui é um incentivo Gente Porque a gente gasta Tanta moedinha Que a gente não guarda E a gente vai guardando Olha só É uma poupancinha Para você no Brasil Que tem o objetivo De comprar uma moto Um carro Qualquer coisa Qualquer coisa que seja Faça isso Nós quando eu morava no Brasil Nós fizemos isso Eu trabalhei na Coca-Cola Durante um bom tempo E lá eu montei um cofrinho de inox Nós guardamos Nós guardava Era Moedas de um real Um dia Nós passou Um apurado no Brasil E É meio triste até falar um pouco Todo mundo passa apurado no Brasil E aí O que aconteceu Nós passou apurado no Brasil E nós não tinha dinheiro E a gente tivemos que Estourar o cofrinho Graças a nossa Economia Obrigado A gente estourou o cofrinho E abrimos o cofrinho Para comprar sabe o que? Botijão de gás Na época Deu certo Ajudou nós Então é bom sempre Estar fazendo essa economia Olha só galera Nossa Um botinho de ouro Realmente Eu vou derrubar Para vocês verem Olha só A produção Vamos um pouquinho mais para trás Olha só Se fosse ouro Se fosse aquelas moedas Dos piratas Já pensou? Mas ia estar bilionário Olha só galera Nem cabe na minha mão Economia de 3 anos Uau Olha quem chegou aí Olha só quem chegou Galera Eu lembro que quando a gente Começou a colocar Eu coloquei uma moedinha de raconha Achei Achei Uma moedinha de Dubai Eu guardei Ela E aí Quando a gente Deixa eu ver se eu posso dar um foco nela Dá aqui na minha mão por favor Mas está escrito Aqui na outra Sim é amor Não é? Não Ah não O maior que tem no Japão E aqui a gente guardou O cofrinho Ele falou Ali está escrito Pega o cofrinho aí amor Ali está escrito Que se a gente colocasse Essa moeda De O Ryaku 500 No final A gente obteria 300 mil ienes E se a gente colocasse Essa daqui De Ryaku Que é de 100 A gente teria no final 88 E aí galera E aí A gente fez a contagem aqui E Ficou faltando 46 E no caso A gente estava pensando aqui Será que ainda cabe? 46 não Ficou faltando 50 e 4 54 Ok Obrigado A produção corrigindo aqui Ficou faltando 54 Será que cabe aqui dentro 54 ainda? Dá uma filmadinha assim por cima Porque Olha só Ficou pouco espaço aqui Para a gente preencher E eu tive que tirar a tampa Eu acho que eles fizeram a conta errada Porque Com a tampa Não iria entrar Mais 54 E aí Na nossa contagem aqui Total Deu 246 E 500 Põe na telinha aí Para nós aí Zeus Quanto que está dando aí De REN Para REL Vou deixar aí Beleza? E Toma aí Agora a gente vai Fazer mais uns cálculos aqui Juntar mais umas moedinhas aqui Fica até o final Então se a gente guardar Essa de 100 Daria no É 80 E essa de 500 Daria Quanto que é? 300 mil Então a gente optou Por guardar A de 500 A douradinha Olha Que estará sentando no ouro No ouro Sentando no dinheiro Quem disse? Que nós nos tentamos Com as moedinhas Estamos no banho de ouro Lá atrás Cuidado Você é pesado Amor Moeda Aí a gente vai contar agora E aí a gente vai Deixar no final A quantidade Que se realmente Deu 300 Eu acho que não deve ter dado 300 né gente Porque Sempre dá um pouquinho a menos Não dá pra colocar Certinho dentro Quem já teve cofrinho Sabe que Quando a gente Chega já no limite Ali da boca Já não dá mais Pra enfiar Certinho Não dá pra colocar Certinho Então Não deve ter dado 300 Mas no final A gente vai deixar aí Daqui a pouco A gente volta Pra voção Oi Oi Daqui a pouco A gente volta aí Pra mostrar pra vocês Quanto que deu Beleza 300 mil ien Só que a gente teve Que fazer uma inteira Porque nas moedas Não tinha batido 300 mil ien Agora a gente Estamos com o dinheiro Na mão Segue o vídeo E presta atenção O que a gente vai fazer Esse vídeo Vai ficar muito top Galera Tá escuro Aqui não dá nem pra ver direito A gente acabou de chegar Aqui no lugar Tiramos money Tiramos money Vamos mostrar pra vocês Quanto que é gente Olha só isso Olha a quantidade É muito dinheiro É muito money O japonês aqui Ele fala português Eu vou pedir pra ele Ver se eu posso filmar ele Conversando Explicando Vou falar aqui Vou indicar ele Olha aí galera Isso aqui ainda não abre tudo Não abre tudo Aqui tem 300 mil 300 mil ienes Notinha Essa é a maior nota japonesa Gente Essa é Verdade E aí eu vou conversar com ele Vou perguntar se posso filmar Se ele liberar Eu já filmo E vocês vão ver Um japonês falando português Só que ele não fala fluente Igual nós Algumas coisas Ele vai meio que colocar O nihongo no meio O japonês no meio Beleza? Vem com nós Tchau